Gente, hoje a gente vai fazer uma surpresa pra uma inscrita no canal chamada Dona Luzi, ó, quem tá aqui comigo? Vanessa, ali atrás, ó, Renan Serqueira, quem não conhece o trabalho dele aí, ó, vai lá no YouTube, como é que é o nome do canal? O canal Show de Obra. Show de Obra, pessoal. Já tá com o Instagram também, Show de Obra? Já tá no Instagram também, pessoal. Quer conhecer o trabalho dele aí, ó, Show de Obra, tá? E esse aqui é o? Michael. Esse aqui é o Michael. O Michael trabalha aí com o Renan. Pessoal, é o seguinte, eles estão fazendo um trabalho na casa da Dona Luzi, tá? Um trabalho de permeabilização com o Rebotec, não é isso? Isso aí. E aí, a Dona Luzi é fã zona do canal, a gente vai filmar pra vocês a reação dela quando eu chegar lá na casa dela. Vamos ver o que é que vai dar. Vamos ver o que é que vai dar isso aí. E aí, o que é que vai dar isso aí? Eu tô sem dormir até agora, meu querido. Oi? Eu tô sem dormir. Não é mesmo? Não descansou lá? Eu tô dormindo agora. A senhora tá sem dormir? É sério que a senhora tá sem dormir até agora? Mãe, eu tô... Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não.